Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar mais uma edição do programa Mira, o programa de quarta-feira, meu povo, já acordou? Já acordou? Faz o seguinte, deixa o frango lá na cozinha, deixa o tempero lá, daqui a pouco você faz, faz depois do programa na mira, faz o que a gente chama papai, mamãe, chama cachorro, chama papagaio, todo mundo para a sala, porque o programa na mira começou, você não pode sair de casa sem sair bem informado sobre tudo aquilo que acontece em segurança pública, e olha só, muita coisa aconteceu na madrugada de ontem e hoje pela manhã, está tudo certo, Rui Mendes, tudo tranquilo por aí? É, graças a Deus, e aí Daniel Barbosa, está de boa, de boaça, como é que foi essa noite, foi tranquila, foi? Rapaz, cadê o bar, cadê o meu Liropone, meu amigo, tiraram o baixinho daqui? Pelo amor de Deus, minha gente, eu não posso ficar sem o baixinho aqui, tá certo? Agora, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, quer falar comigo? Vai fazer o que, Barbosa? Vai ligar para cá no 3307 3950, 3307 3951 e 3307 3952, se não tiver como falar para o telefone fixo, vai fazer o que? Vai mandar um WhatsApp, né? Manda um WhatsApp para cá, 993 276649, diz a sua denúncia aí, meu amigo, tem gente andando armado na sua rua, tem gente ali ameaçando as pessoas no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, manda para cá que a gente abre aqui na TV e cobra das autoridades públicas, tá certo? Tudo tranquilo? Hoje a gente tem convidados aqui, mostra aí Daniel Barbosa, os convidados aí, estudantes de jornalismo, futuros aí jornalistas, né? Pensando que vão ganhar dinheiro, ô meu Deus, nem sabem as criaturas, olha só, tô brincando, gente, jornalismo é muito bom, vem para cá Daniel Barbosa, vai colocar os camaradas na tela do Namelo, vem para cá Barbosa, ih, rapaz, tá perdido, né? A professora Tânia, a professora Tânia me deu aula, rapaz, a professora Tânia me deu aula, minha gente, vocês estão vendo um detalhe meio diferente aqui, né? Gente boa! O lacinho do Outubro Rosa, né? Olha só, a gente também está na campanha aqui, pedindo para a mulherada aí fazer os seus exames, né? Por que que a música mudou? Por que que a música mudou? Hã? A mulherada tem que fazer o exame, tem que ir lá, se cuidar e a gente entrou na campanha também, mas vamos falar de coisa séria? Vamos para a informação, porque olha só, o menor de idade foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro do Petrópolis, quando a polícia chegou na DEAI, identificou que o camarada lá, é, o bandido Júnior, né? Já tinha um mandado por latrocínio. Quem foi lá foi o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, na tela do Namira. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. Essa música, ela fez sucesso durante muito tempo, na década de 70 e 80. Ninguém segura a juventude do Brasil, é uma realidade, principalmente a juventude que quer fazer coisa errada, porque parece que as pessoas só tem os olhos aguçados e a mente aguçada para coisa ruim. Vejam só este garoto, 16 anos de idade, um menor de idade, 16 anos de idade. O garoto é um 0x0, já foi envolvido em latrocínio, foi preso várias vezes. E agora, o pessoal da terceira SICOM estava em um patrulhamento aqui no Beco Raquel, no bairro da Raiz, quando de repente avistou esse menor. E ele todo posudo, dando uma de que, João Sem Braço, quem não tinha nada, a polícia pegou ele com maconha e cocaína. O Tenente G. Santos tem mais detalhes a respeito da prisão deste garoto, que aparentemente é um menino gente boa. Mas leva ele para a tua casa, dá uma arma na mão dele, que você vai ver o cão comendo uma ariola. É, nós temos ultimamente a determinação do nosso comandante-geral, né? Coronel Nostro, do nosso comandante direto do CPASU e do nosso comandante da terceira SICOM, para intensificarmos essa saturação aqui na nossa área. Hoje, precisamente, em torno de 11h30 da manhã, foi desencadeada a operação saturação aqui na área do Petrópolis, precisamente ali na Rua 1, no Beco Raquel, onde foi visualizado pelas guarnições um cidadão em atitude suspeita pelo fato de estar numa boca de fumo de tráfico de droga. Foi feita a abordagem no mesmo, a qual, em sua posse, foi identificado uma quantidade supostamente de cocaína, uma quantidade supostamente de maconha, uma balança, né? Uma balança de peso, de precisão, um aparelho J5 e R$ 100 em espécie. Mediante esses fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo, conduzido até o DEAI, para os procedimentos cabíveis, onde no local nós fomos surpreendidos, como já é de praxe pela guarnição, fazer aquela busca do nome do cidadão. Lá tinham mandado de prisão, já expedido pela justiça, para esse cidadão por latrocínio, roubo seguido de morte. Se você não quer que o senhor não apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vandeleu Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. Pei! Obrigado aí, Vandeleu Modesto. Agora, olha só, meu povo. Você percebe aí que o camarada já tem tudo para se tornar um criminoso, né? É, meu amigo, já tinha um histórico ali. A minha vontade, sabe por quê? Que era de mostrar a cara desse vagabundo. Sabe por quê? Porque se ele tem aí, né, coragem de matar as pessoas, de roubar, por que que não pode mostrar a cara dele? Hã? Por que que não pode? Porque a lei protege. Hoje em dia a gente percebe que a lei protege o bandido e o pai de família não. Se esse camarada aí sofre um acidente, cai de uma moto no meio da rua, fica vivo. Se o pai, família, cai de uma moto ou sofre um acidente, morre na hora. Percebe que o sangue desse camarada aí já é ruim? É ruim, meu povo. Agora, eu fico pensando, né, a gente está aqui com uma turma aqui de jornalismo, 17 anos, 18 anos, 19 anos, querendo futuro aí para a sua vida profissional. Aí, um vagabundo desse vem e me apronta uma coisa dessas, né? 17 anos, 16 anos, já está entrando no mundo do crime, no mundo do tráfico, achando que as coisas vão vir aqui, ó, caindo do céu. Né, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Mas, cedo ou mais tarde, quando você entra na sua vida, só tem dois destinos. Ou você vai para o cemitério, ou você vai para o sistema prisional, né? Aí, o que é que acontece, Luiz Mendes? Um camarada que é novo assim, né, que é novinho, assalta, faz arruaça na sociedade. Ele vai preso, na verdade, não vai nem preso, vai apreendido para a DEI, passa no máximo 3 anos e volta para a rua. E aí, eu te pergunto, que mudança de vida que ele vai ter? Que mudança de vida ele vai ter? Se hoje a gente não tem programa de ressocialização para menores, né? Claro que a DEI tem lá todo o seu trabalho, mas, infelizmente, não é um trabalho que, muitas das vezes, a gente vê que há recuperação dos jovens. O camarada sai dali pior. O que a gente já viu de menor de idade, que tem um histórico, que quando volta para a rua, continua sendo assaltante, é muito grande, meu povo. É muito grande. É por isso que a gente fala todo dia aqui. Alguma coisa precisa ser revista nas nossas leis, para que haja um trabalho totalmente diferente do que já vem acontecendo. Porque, minha gente, não dá mais para a gente ver menor de idade continuar roubando, né, continuar vivendo no tráfico, né? O que uma mãe espera de um jovem? Que o camarada dê orgulho para a família, que o camarada vá trabalhar, que seja uma pessoa boa, que constitua uma família também no futuro, né? Agora imagina para a mãe ver o filho dessa maneira. Qual é a mãe que vai sentir orgulho? Hein? Claro que tem aquelas mães que protegem da dimensão, meu bandidinho favorito, coisa linda, maravilhosa. Aí fica difícil, né, meu povo? Já ligou para cá, ainda não ligou, não? 3-3-0-7-39-50, 3-3-0-7-3-9-5-1, 3-3-0-7-3-9-5-2. Se você não tiver como ligar para o telefone fixo, vai fazer o quê, Barbosa? Vai mandar um WhatsApp logo na 237-6649. Quero mandar um abraço aqui, meu povo, para todo mundo que me assiste no canal 10.1. E olha só, você que me assiste pelo Facebook, compartilha, meu povo, compartilha que o programa já está no ar. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, Barbosa? Está lento, Barbosa. Aconteceu alguma coisa? Brigou com a mulher? Não? Está tudo certo? Tem certeza? Então te prepara que no final tu vai fazer uma declaração para ela. Vem para cá, meu Deus, vem para cá. Olha só. E mais um ônibus do transporte público de Manaus foi assaltado. O crime foi ontem à noite na Avenida Max Teixeira. Ô, meu, a gente já está virando comum, né? Lá na zona norte da capital. Depois de assaltarem, os bandidos ainda conseguiram fugir por uma área de mata. Deixa eu explicar uma coisa para você. Essa área aí, por onde essa bandidagem está fugindo, nós já denunciamos aqui várias vezes, né? Que é um terreno que fica aberto ali, que até hoje disseram que ia iniciar uma construção. Até hoje não iniciaram essa construção. Aí vira caminho de fuga para a bandidagem. Quero saber até quando que isso vai continuar acontecendo. Coloca aqui para mim na tela, dona Miriam. As viaturas atravessadas no canteiro central desta avenida da Cidade Nova mostram o quanto foi rápida a atuação da polícia militar. Quatro bandidos assaltaram passageiros deste ônibus articulado da linha 448. Os criminosos anunciaram assalto no início da avenida Max Teixeira, já ali no cruzamento com a avenida Torquato Tapajós. Os bandidos armados começaram a render passageiros e também o motorista e o cobrador. Só que ali do outro lado da avenida Max Teixeira tinha uma barreira itinerante de policiais militares. Tanto os passageiros quanto o motorista conseguiram sinalizar para os policiais militares. Quando eu vi os passageiros passando para frente, aí eu já desconfiei, é assalto. Aí o rapaz, o meliante veio, bateu no meu ombro e colocou a arma na minha cabeça para me parar. E tinha veículo do lado direito. Ele disse, não, vai, vai, atropela, atropela, atropela. Para, 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 para. E foi muito rápido, muito rápido a ação da polícia. No momento exato que a viatura se posicionou, foi avisado que o ônibus estava sendo assaltado. Nesse exato momento foi que as viaturas, os policiais interviram na situação. Os assaltantes fugiram por esta área de mata. Os PM chegaram a fazer buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. Os policiais ainda recuperaram algumas bolsas e celulares deixados pelos criminosos durante a fuga. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, no mesmo bairro. Mais um que vai ficar aí no histórico, né? Porque, pelo amor de Deus, minha gente, o que a gente vê de assalto, né? Enquanto um assalta aí, alguns assaltam aqui na Marquinhos Deixeira, outros estão assaltando lá na Tor 4. Deixa eu dizer uma coisa para você, o 448 é aquele que faz a linha para o Cidade de Deus, né? É o ônibus do Rayan, é o ônibus do Rayan, o Rayan pega o 448. Deixa eu dizer uma coisa para você, né? A gente sabe que crime no transporte público, esse tipo de assalto, está se tornando cada vez mais comum aqui. Então, o que a gente pede para você que usa o transporte público? O que você puder fazer para você não se tornar vítima? Ah, Luiz, mas como é que eu faço? O SEM, a gente tenta pegar um ônibus mais cedo, tenta pedir para sair mais cedo da faculdade. A gente sabe que todo mundo, hoje em dia, se prepara, quer uma vida muito melhor. Aí passa o dia trabalhando, quer ir para a faculdade. Mas o que você puder fazer para evitar ser vítima desse tipo de crime? Faça, gente, faça. Se você tiver uma suspeita do camarada que está dentro do ônibus, ligue, denuncie, mande mensagem, né? Para que a polícia possa fazer o quanto antes ali a abordagem no ônibus, no transporte público. A gente está percebendo que a ação catraca é uma ação que está vindo para ficar aqui em Manaus, né? Então é importantíssimo você também colaborar com o trabalho da polícia. Agora, Barbosa, tem denúncia aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Coloca aqui na tela, minha diretora, para mim. Olá, aqui na rua Padre Luiz Ruas, no conjunto João Paulo II, existe uma casa abandonada, onde aponta o certo para os tráficos de drogas. Para os tráficos de drogas. Até colocou no plural porque é uma coisa que é grande, né? Gigantesca aqui em Manaus. Encomendarem e os moradores... Encomodarem os moradores dessa área. João Paulo II, João Paulo I, né? Tem aquela área lá do Jorge Teixeira, não é isso? É aquela área do Jorge Teixeira, é um conjunto Jorge Teixeira. Já trabalhei nessa área do João Paulo II. É uma área muito, mas muito, mas muito perigosa. Inclusive, o Valdir Adriano já foi fazer matérias lá. Teve que sair mais cedo, porque senão as pessoas começaram a ameaçar, porque senão o negócio ia complicar lá. É uma zona muito complicada aqui de Manaus, onde tem que ter uma atenção maior. Mas eu tenho certeza que o comandante Clédemy, que é o nosso parceiro aqui do programa, que é o comandante do CPLS, vai começar a fazer um trabalho naquele local. Justamente porque, minha gente, não é só a gente pensar no tráfico, não. Não é só a gente pensar que no local tem criminoso, não. Porque tem gente também de bem. Tem o pai de família, tem a mãe de família, que precisa ali de uma segurança. Claro, paga o seu imposto, não vai cobrar segurança. Claro que vai cobrar segurança. Todo mundo paga o seu imposto. Quem paga o seu imposto ali, quem trabalha para ter suas coisas, quer ter segurança. O que é inadmissível é o seguinte, você trabalhar e não ver as coisas modificando, não ver as coisas mudando. É isso que é inadmissível. E olha só, meu povo. O mecânico estava escondendo um carro roubado com a placa adulterada. Só que ele estava tão, mas tão azarado, né, que o camarada foi descoberto e preso. Aí quando chega na delegacia, a polícia consegue acessar lá, ó. E descobriu que o camarada já tinha passagem pela polícia. É, já tinha passagem pela polícia. Resultado, vai para trás das grades. Coloca aqui na tela do Namira para mim, por favor. A salada toda aconteceu na rua Marreca, comunidade Fazendinha. Esse rapaz que está aqui é o Juscivan Silva Araújo, 24 anos de idade. Segundo informações da polícia, ele estava com um carro, esse que aparece aí, com placa adulterada. E esse carro é roubado. Era um coça, que em princípio a placa, um coça cinza, de placa JWY9270. Só que a placa original é JWP1739. Ele foi preso. Você é mecânico, né? Sim. Mecânico. Sim. Como é que foi essa salada, ô Juscivan? Me explica aí. Esse carro, como foi e chegou em teu poder? Foi um cliente que deixou lá na porta de casa o carro. O carro pegou lá na porta de casa. Mas quem que deixou lá? Um cliente meu. O que foi um dele? Paulo. Paulo. O Paulo deixou para ti a bomba, né? Foi. Mandou roubar o carro e entregou na porta da tua casa. Não sei, não. Não sabia que esse cara ia roubar? Não sabia, não. Tentou que eu não sabia que eu deixei na porta de casa. Aí o seguinte, presta atenção, a vítima procurando o carro, procura daqui, procura dali, já cansado de tanto procurar. Rodou o Manaus inteiro, quando vai passando na rua Marreca, lá está o carro. Ele reconheceu pelas características do carro. Reconheceu porque o carro era dele, porque a placa estava adulterada. E agora, José, me explica como é que fica. Eu queria responder a bronca aí, né? Já foi preso quantas vezes? Mais três vezes. Por quê? A tentativa de roubo e outra por carro, o veículo também. Essa cama, rapaz, não é muito feio, não, né? Isso morreu quando era pequeno, porque era muito feio para ser anjo. Mas é o seguinte, ouviu o Silvan? É a terceira cadeia com essa. Parece. Tu cria vergonha na cadeia, rapaz. Vou te dar uma corrada aqui. Isso aí não tem nada a ver comigo, não, senhor. Não tem nada a ver com o desse carro, não. Não tem nada a ver com o do carro. Essa é que é a história, porque é na frente dele agora. Presta atenção, ele não tem nada a ver com a história. E se mete numa jaca dessa. O camarada rouba o carro, deixa na frente da casa. Aí deixa lá o mecânico, ajeita o carro aí que eu roubei. Ajeita essa. Tu tá rindo, né? Ajeita o carro que eu roubei. Tu ia cuidar? Não, não. Ele não falou nada que o carro era roubado, não. Senão não tinha nada. Mas aí deixa eu lá contigo. E aí tu vai pra lá, vem pra cá. Meu Deus do céu. Tomou, 24 anos, rapaz. Essa idade é minha suspeita. Mas agora, agora vai ter... Ele é isso, sabe? Agora tu vai ter que pagar pelo crime. É a vida, né? Cadê o carro? O carro deve estar aí na frente. Tá aí na frente, né? É. Rapaz, é brincadeira, olha. É brincadeira. Ele tá caindo aqui. Agora meu irmão. Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. Dá pra te abraçar não que eu tô com. Ah, não dá não. Dá não. Eu te devo te abraçar? Não te abraçava. Pois é, porra, rapaz. Tô fazendo o meu trabalho, né? É. E o teu foi mal feito? Foi mal feito. As irmãs são de Cheio Reportage, Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, agradecendo meu amigo lá de São Jorge. E um grande abraço pro meu padrinho, que fuma mais do que a caipora. Vanderlei Modesto para o programa Namira. Faz o pei. Pei. Hã? Faz o pei. 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 Minha gente. Coloca o camarada aí pra mim, Gesell, na tela. Deixa o camarada. Nem ele, nem ele aguenta que ele caiu nessa salada toda. Nem ele aguenta, minha gente. 24 anos de idade. Eu tenho 25, meu povo. Camarada novo. Uma caminhada toda pela frente aí. Podia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa. Se escolheu. Se escolheu é porrada, né? Se escolheu. Meu Deus do céu. Escolheu entrar nessa salada toda. Aí ele chega, não tem condições. Até ele ri. Porque ele sabe que foi uma idiotice. Foi burrice entrar nessa situação. Né? O Vanderlei Modesto ainda fez ele fazer o pei. Olha a cara do camarada. Ele tá todo de noite. Gente boa. Nem ele sabe, gente. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Ó o carro. Por esse carro, minha gente. O camarada fez isso. Pelo amor de Deus. Por um carro desse. Ah, meu amigo. Não acredito não. Novo rapaz. Já vai ter... A quarta passagem, se não me engano. Ele tinha três. Quarta passagem pela polícia. Vai ficar preso pelo crime cometido aí. Que situação. Agora cadê o amigo dele? Né? Se ele diz que deixou o carro lá, cadê o amigo dele? Né? Esse tipo de amizade no crime não existe. Esse tipo de amizade no crime não existe. Vem pra cá comigo. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Barbosa. Tem gente mandando aqui um abraço pra nós lá do Facebook. Quero mandar um abraço pra minha amiga Glaucia Liberty, que tá me assistindo lá do Santo Antônio com toda a sua família. Romilso Serrão Pedrosa. Niviette Silva, que pediu pra eu mandar um beijo pra filha dela, Nayara, lá do São José 1. Tem a Cândida Nascimento, Rosenberg Pérez, Cláudia Sexta. Todo mundo assistindo o programa, não é muita gente, meu povo. Não dá pra falar todo mundo aqui. Mas vem pra cá que tem um WhatsApp aqui na tela. Coloca aí, minha diretora. Bom dia, não quero ser identificado, mas aqui na Rua Rio Branco, bairro do São Raimundo, mais especificamente no trecho entre Rua São Raimundo e Rua Leopoldo Neves, durante o dia e a noite acontece venda de drogas e se vê vários desses vendedores com modos que não são deles. Os mesmos se gabam em alta voz dos roubos que cometem pela cidade. Isso é muito assim vergonhice, né, minha gente? Imagina. É essa geração que tá entrando, né, no Brasil, no Amazonas e Manaus. Essa nova geração. Eu sei como é que é menor de idade, eu sei como camarada é, gosta de sair se gabando. Rapaz, eu roubei faz cinco essa noite, meu irmão. Roubei faz cinco. Cadê, cadê aí, cadê? Coloca aquele áudio lá, aquela música lá. É o da bandidagem, da bandidagem, da bandidagem, da bandidagem. Mano, é o seguinte, roubei faz três nessa noite aí, mano. Entendeu? A parada é o seguinte, eu tava lá passando, em duas avenidas, eu peguei, foi três celulares, mano. Aí chega o outro dizendo bem assim, é porque o camarada se gaba pra seduzir as meninas, é. O camarada se gaba chegou lá. Aí, gato. Tô na parada aí, mano. Tô vendendo geral aí, dá pra gente sair agora pra escolar uma grana bacana. É, tá ligado na parada? Uma grana bacana. É assim que o camarada faz. É esse o tipo de jovem se criando no meio do tráfico de drogas aqui em Manaus. Porque o que se vê é traficante que tem mansão, traficante que tem carro, né, traficante que tem tudo. Aí você atuja o camarada, o camarada bestalhado, burro do jeito que é, entra nessa vida e acaba dessa forma. 24 anos, camarada adulterando o carro, preso, pra deixar de ser lesa. Que situação. Agora vamos mudar de assunto. Coloca uma música boa aí, Ricardinho. Coloca uma música boa, Ricardinho. Uma música boa. Aquela música... Aquela música... Não, essa daí não, Ricardinho. Uma música mais delicada. Mais delicada. Aquela delicada, lá. Aquela delicada, Ricardinho. Ricardinho, a gente também tá. Isso, Ricardinho. Mudar de assunto. Gente, nós estamos participando de uma campanha Manaus do Meu Futuro. É, nossa Manaus vai fazer 350 anos. É, nesse mês de outubro. E você que tá aí do outro lado, é claro, tem que participar. Além de reportagens e entrevistas com especialistas, nós estamos convidando você mesmo aí do outro lado pra participar do Manaus do Meu Futuro. Como é que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo. É eu colocar aqui, ó. Um vídeo selfie, né? Aqui, ó. Aí você vai dizer, ó. Meu nome é fulano de tal. Eu vou dizer como se fosse eu. Meu nome é Luiz, eu moro na Ponta Negra e a Manaus que eu quero para o meu futuro. É uma Manaus com ar-condicionado split em todos os pontos da cidade, pra gente ficar longe desse calor. Aí você vai fazer o seguinte, vai mandar pra cá no 993276649 e o seu vídeo vai aparecer durante toda a programação aqui na tela da Nova TV em Tempo. Aí você tem que mandar o seu nome, o seu bairro e hashtag qual é o Manaus que você quer para o seu futuro. Tá certo, então? Manda pra cá e você vai aparecer em toda a programação da TV em Tempo. Minha diretora, vou pro intervalo. Vou pro intervalo e já já eu volto e não sai daí, não. Minha 07-11-2289 33600 Direito 33600 23600